O título dessa pregação é A Chave é Permanecer. Vamos estar juntos ouvindo sobre isso, sobre a importância de permanecermos. E que você possa entender que foi dada uma palavra profética para esse ano. 2024 é o ano da produção de frutos abundantes. Quem crê nisso? Quem já tem experimentado isso? Eu já tenho ouvido testemunhas sobre isso. Então nós sabemos e cremos que essa palavra foi dada, mas que a gente precisa tomar posse dela. E ficar alinhada, pegar essa palavra profética, alinhar ela, aquilo que eu creio, aquilo que é verdade para mim. E eu quero compartilhar com você sobre esse fluir de uma produção de frutos abundantes. E a gente sabe que o Espírito Santo habita em nós, para nos dar direção, para nos guiar. Mas ele também é essa seiva. Como ele, Jesus diz, a videira. Ele é a seiva que flui frutos para os galhos, para os ramos. E nós entendemos que o nosso Espírito, recriado, nascido de novo, é capacitado a produzir frutos. Você pode dizer amém? O teu Espírito é capacitado a fruir frutos. Então vamos dar um foco nessa manhã sobre a importância de permanecermos ligados e conectados à videira, que é Jesus, com fé em Deus, na sua palavra, para produzirmos frutos abundantes. Então eu quero ler com você, se você tem a sua Bíblia de papel, abra comigo. Se você tem a sua Bíblia eletrônica também, abre aí. Acompanha comigo uma leitura que está lá em João 15. Se você não trouxe e quiser acompanhar, vai ser projetado aqui os versículos. Nós vamos ler juntos, João 15, de 1 a 10, depois o versículo 16. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor, permaneço. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Amém? Você sabe que eu percebi uma coisa nesse texto de João? Que a palavra, o verbo, permanecer, repetiu 12 vezes. E se a gente tem ouvido, o justo viverá pela fé, se repete 4 vezes na Bíblia. E a gente sabe que quando Deus dá ênfase repetindo algo, é para a gente prestar bastante atenção. Então, imagina, permanecer por 12 vezes. Por isso que eu quis colocar o título de A Chave é permanecer. Essa que é a importância desse texto aqui. Agora, antes de eu pensar com vocês alguns pontos, eu quero antes dar um breve entendimento. Eu não sou o pastor Fragali que entende tudo de grego, hebraico, do Velho Testamento. Mas, das minhas anotações, daquilo que ele já ensinou, dá para a gente ter um breve entendimento de duas palavras gregas, que estão aqui em dois versículos desse texto, que, às vezes, causam um engano. As pessoas, às vezes, olham para aquilo e interpretam de uma forma errada. E, às vezes, porque a tradução não foi clara na hora da tradução. Então, no versículo 2, a gente vê, todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. As pessoas têm muito medo desse o corta. E aí, a gente, indo lá no original, cortar, no grego, é airo. O agricultor, que, na verdade, pode ser traduzido como levantar. Aí, eu lembro daquela imagem, daquela parreira. E eu também vi isso, que o agricultor, ele, quando vê que um ramo está caindo por terra, aquelas uvas não vão ser de boa qualidade. E, às vezes, nem consegue produzir fruto ali no chão. Então, o agricultor pega aquele ramo, amarra na haste principal e levanta. Então, esse levantar, agora veja esse versículo interpretado, ou traduzido dessa forma. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o agricultor, o nosso Deus Pai, o levanta. Então, eu quero que, nessa manhã, você entenda que Deus quer você no alto. Para produzir fruto. Ele quer isso na sua vida. Um ramo não caído, mas nas mãos do agricultor para produzir bons frutos. Amém? E esse outro verbo, limpa, né? Todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. É a palavra catairo. E que, na verdade, em outras traduções, não, em outras traduções de outros versículos, a gente já vê ela com um significado bem mais adequado. Ela é traduzida como purificar. Então, você pode ver que Jesus acaba dizendo isso no verso, depois, no verso 3, ele diz, Vocês já estão limpos por causa da palavra. E a palavra de Deus faz isso em nós. Nós somos lavados pela palavra. Limpos, purificados pela palavra. Ele mesmo explicou. E esse texto que eu disse assim, que às vezes, em outro versículo aparece a palavra correta, está lá em Hebreus 10, 2. Diz assim, Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto têm sido purificados. Catairo. Aqui foi traduzido como purificado. Uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Inclusive, esse versículo, uma curiosidade para você, esse versículo teve a correção da pontuação, o ponto de interrogação foi colocado ali no lugar certo. Depois de oferecidos, porque ele estava no final da frase, por uma dica do Maurício para a sociedade bíblica. E agora a gente vê já as bíblias vindo com esse ponto no lugar certo. Então, acho que a gente merece uma salva de palmas aqui. Eu puxei essas palmas só para me descontrair um pouquinho, gente. Vocês estão comigo? Ok. Eu posso estar à vontade na minha casa? Na casa do nosso pai? Então, tá bom. Então, a gente vê que Deus, então, repita comigo, Deus me limpa, porque Ele me ama. E Ele me purifica com a sua palavra. Diga amém. Amém. Deus nos purifica com a lavagem da palavra. Ele nos levanta. Ele traz a consciência da justiça e não dos nossos pecados. O outro versículo que às vezes traz uma má interpretação. Então, não dá um bom entendimento. Que diz no versículo 6 assim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo que secará. E eu trouxe aqui para vocês. Eu procurei uma árvore frutífera, pequena. Mas não encontrei nada pequeno. Então, eu trouxe uma que é uma pimenteira. E tem essa compridinha, que é a coisa mais linda, né? E a redondinha que eu nem conhecia, assim tão pequenininha. E sabe o que eu fiz? Lá para quarta-feira passada, não me lembro se foi quarta ou quinta, eu arranquei uns amos. E aqui estão eles. Olha, eu tirei daqui, do tronco principal, esses raminhos. E eles já estão, as pimentas estão bem murchas e as folhas secas. Isso aqui não é você. Se você está ligado à videira, que é Jesus, você não seca. Mas se você sai do tronco principal, seca. Então, aqui, o que esse versículo quer nos mostrar, que é imprescindível para que a gente tenha vida estar ligado na videira. Não tem outro lugar onde forneça vida sozinho. Você sabe que eu peguei um outro e eu botei num jarrinho de água. Ele durou um pouco mais. Mas vai chegar o ponto de secar. Então, você pode, às vezes, ficar um tempo desligado, desconectado da videira e achar que você ainda está vivo. Mas chega uma hora que não tem mais a seiva. Você não vai, então, para você. Porque se você diz assim, eu estou ligado à navideira, esse versículo não é para você. É para todo o ramo que não está ligado. Esse secará. Então, fale comigo assim, permanecermos inabaláveis e conectados à videira é imprescindível. Amém? Amém. Esse versículo de 1 Coríntios 15, diz isso. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus armados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. É a posição que você tem que estar. Firme e inabalável. Diante das lutas, diante das dificuldades. Plantado num solo. O solo da graça. Esse é o lugar onde você deve estar firmado. Colossenses 1, 13, 23, diz. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar do evangelho, da esperança do evangelho, que vocês ouviram e foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você está plantado no solo da graça. E nesse solo, plantado nesse solo, frutífero, você vai produzir frutos para a sua vida. Amém? Então, esse versículo, ele responde que nós devemos ficar alicerçados e firmes no evangelho da graça, da nova aliança, que foi trazida por Jesus. Esse é o solo que você tem que estar plantado. Então, eu queria que você repetisse comigo novamente. A palavra-chave é permanecer. Amém? A palavra-chave é permanecer. Então, vamos ver alguns pontos que a gente precisa permanecer? Se você tem essas anotações, nós vamos ter seis pontos e você vai poder acompanhar comigo. Primeiro ponto que você precisa permanecer. Permanecer na palavra. Você sabe, eu gosto muito de uma ilustração que Jesus trazia quando ensinava sobre uma casa construída num alicerce ou na areia. Esse alicerce, esse fundamento, nós cantamos ele aqui. É preciso que você entenda que uma casa segura teve um alicerce profundo e seguro para trazer exatamente segurança, firmeza. E nós estamos falando em permanecer na palavra. Olha o que Jesus diz em Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus faz comparação daquele que ouve e pratica. Esse era o fundamento. Um fundamento seguro é o que ouve e pratica. Esse é um homem prudente. Então, ele edificou sobre a rocha. A gente entende a palavra de Deus como sendo essa rocha, amém? Firme, inabalável contra as tempestades. E aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia e desabou quando veio a tempestade. Então, você percebeu que as circunstâncias adversas foram iguais para as duas casas? Veio a chuva, veio a tempestade, o vento, as mesmas circunstâncias. Mas o resultado foi diferente. E onde estava a diferença? No fundamento. No firme fundamento. E você precisa permanecer firme na verdade da palavra. Se apegar a isso. Sem negociar com outras vozes que você ouve diferente disso. Nós somos gente da nova aliança, amém? Então, nós permanecemos nessa palavra da verdade. Se alguma voz quer te conduzir para a religiosidade, para a lei, não ouça, fique nesse fundo, fundamento para a sua vida, esse firme fundamento da sua vida. Permaneça nisso. Hebreus 2, 1 diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza. Eu amo essa expressão. Se apegar com firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Amém? Que você esteja recebendo, ouvindo aqui, e se você pegue com firmeza, agarre e não abra mão do que você tem ouvido das verdades da palavra. Nós somos cristãos, amém? Posso ouvir um forte amém? Amém! Somos pessoas da palavra. Amém! Então, se somos da fé, somos dos que creem, nós falamos e confiamos e vivemos num estilo de vida daquilo que a gente crê. Então, Jesus, que é a verdade que liberta, Ele e a palavra são um só. Então, ficar firme na palavra também fica firme em Jesus. Então, na prática, no seu dia a dia, se o mundo diz algo sobre você ou para você, diferente do que a Bíblia diz, permaneça na palavra. Amém? Permaneça na palavra. Palavras do tipo assim que você pode ouvir. Você não tem valor. E você pode rebater com a palavra que diz que você é amado. Profundamente amado. Se você tem ouvido vozes que dizem que você não é capaz de realizar grandes coisas, diga, tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem ouvido, você nunca vai ser feliz. Você já tentou isso. Você diz que eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a seu respeito. São pensamentos de paz, de xalão, para te dar um futuro. Amém? Então, fique com a palavra e rebata pensamentos de que você é um pecador. Diga, eu sou nova criatura. Então, eu quero que você repita isso comigo. Diga, eu sou amado. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga mais, o Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito. Diga, eu sou uma nova criatura. Amém? Você pode dar uma salta de palma, de palma ao nosso Deus. Amém? Para todas, para todas as questões da vida, a palavra é a verdade que precisa permanecer no teu coração. Vá a ela, busque nela essas verdades e você vai receber aquilo que você precisa ser guiado na verdade. Isso nos leva ao ponto dois que eu falei aqui. Permanecer na palavra também é permanecer em Jesus. Parece óbvio, mas eu quero te colocar aqui como é importante. Jesus disse assim, ó, eu sou a videira. então ele é aquele tronco principal da videira e ele diz, vocês são os ramos e aqui vem o fruto e nós queremos dar frutos, nós queremos produzir frutos. Então, isso que ele é, que Jesus é, faz toda a diferença você estar conectado nele ou não. Isso que é a diferença. E aí, Jesus não pode ser um adendo na sua vida que você inclui entre outras coisas. Você acredita em horóscopo, você consulta, você acredita no na nova era. Não, Jesus, ele é a única fonte de vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a vida para a produção de frutos só com Jesus. Ele é o centro. Ele é a razão do nosso viver. Ele é o nosso tudo, não é mesmo? Sem ele, nada podemos fazer. A gente leu aqui, até, a gente pensa assim, as coisas difíceis, as coisas impossíveis, é, sem Deus eu não posso fazer. Mas entenda que até mesmo nas coisas mais simples do seu dia a dia, coisas que você faz, às vezes, até no automático, sem Deus, você não faria nada disso. Ele é o centro, ele é a razão da nossa vida. E a minha pergunta é a seguinte, o quanto você tem valorizado Jesus e a sua palavra? A resposta é, você valoriza Jesus no quanto você permanece nele. Filipenses 4,1 diz assim, portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês, que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, aí Paulo diz para eles, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Então, é um encorajamento que Paulo estava dando aqui para os filipenses, eu amo vocês, vocês caminham comigo, tenho saudade de estar com vocês, mas olha, permaneçam firmes no Senhor. E isso é o que eu quero te dizer nessa manhã, centralize Jesus na sua vida, centralize Jesus na sua família e no seu trabalho e você vai ver a sua vida mudar. Porque onde Jesus entra, milagres acontecem, amém? Milagres acontecem. Jesus, a fé em Jesus nos conduz à maturidade, ao fortalecimento daquilo que nós queremos. então, eu quero fazer essa pergunta na sua vida, Jesus chegou na sua vida? Você pode falar com convicção? Sim, ele chegou. Amém. Então, chegou a salvação. Essa é a notícia que eu quero te dar. Salvação no contexto amplo e pleno da palavra sotéria, que é salvo, curado, redimido, perdoado, abençoado, feliz, protegido, próspero, salvação, é isso. Se Jesus chegou na tua vida, chegou a salvação. Chegou a vida abundante. Zoe. Lá o apóstolo Paulo diz em Efésio, ele nos deu vida. Não uma vida qualquer, a vida do próprio Deus. Você possui isso dentro de você. Jesus chegou na sua vida, então chegou o amor, ágape. chegou o perdão, chegou a direção, chegou a alegria, porque ele mesmo no evangelho todo de João, falando nisso, deixa eu abrir aqui um parêntese. Durante todo esse ano, quando você ouvir sobre o Café Mais Bíblia, que é um encontro nosso, das mulheres mais abertas a toda igreja que quiser, a gente faz aqui no hall, toma um café junto, porque tem que ter um café, para a gente poder bater um papo, depois a gente lê a palavra juntos. E nós fizemos isso ano passado com Efésios. Esse ano estamos lendo juntos o evangelho de João. Então, no dia 20, vocês vão ouvir anunciar mais para frente, vai ter o próximo, já dos capítulos 3 e 4. E a gente vê nesse evangelho Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Então, Jesus é o seu bom pastor que cuida de você. Jesus é a porta para todas as suas realizações. Jesus é o pão da vida que te alimenta. Jesus é a fonte de água viva que enche o seu ser e jorra, transborda para os outros. Jesus é a luz do mundo que ilumina seu caminhar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o seu Senhor e seu Rei. Você pode dar glórias a Deus por isso, tudo que Ele é? Aleluia! Obrigada, Jesus! Amém! Na prática, na prática, não deixe o mundo tomar o primeiro lugar de Jesus na sua vida. Dê a Ele essa primazia na sua família, no seu trabalho, nos seus pensamentos, no seu tempo. dê a Ele primazia, deixe Ele ser Senhor e Rei. Tem uma passagem de João, não está aqui o versículo, mas eu lembrei dela, que Jesus pergunta aos discípulos assim, aos doze, será que vocês também querem se retirar? Muitos tinham abandonado Jesus e Ele pergunta, será que vocês também vão? E aí, Pedro responde assim, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, o que a gente pode fazer sem Jesus? Para onde nós vamos? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Amém? Só Jesus. Então, permaneça em Jesus. Amém? Então, vamos ao ponto três. Permanecer na liberdade em Cristo. Em Jesus somos verdadeiramente livres. Você pode repetir isso? Em Jesus eu sou verdadeiramente livre. Amém? Galatas 5, 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Nós não somos mais escravos de Satanás, do pecado e nem da lei. Amém? Não somos mais escravos nem do pecado, nem de Satanás, nem da lei. Jesus conquistou liberdade para nós. Ele aniquilou a nossa natureza pecaminosa. Por isso, hoje somos novas criaturas. Ele nos fez mortos para o pecado. Ele nos livrou de toda culpa e condenação. Somos livres da lei e agora vivemos pela graça. Então, essa liberdade que Jesus conquistou para nós nos capacita a amar, a ser amado, nos capacita a perdoar, a viver o melhor de Deus, porque Ele é essa graça. Jesus é essa graça personificada e com Ele a liberdade está presente na nossa vida. Amém? Ele não tirou você da escravidão do mundo, do diabo e do pecado para agora você viver preso com culpa, para você ficar preso ao seu passado com mágoa. Ele não te libertou para você entrar noutra prisão da religiosidade, do seu esforço em querer agradar a Deus, que era o que a lei preconizava. não, em Cristo nós somos livres, então permaneça na liberdade que Cristo te deu. Não volte lá e resgate coisas que te faziam escravos e prisioneiros. Então, na prática, se o mundo quiser te escravizar com pensamentos do seu passado, dos seus fracassos, das suas fraquezas, frustrações, da sua incapacidade, lembre-se que você é livre em Cristo. Não fica preso a essas coisas. Lembre-se que em Cristo você é livre de todo passado, de toda culpa, de toda religiosidade. Isso traz liberdade para você louvar a Deus, para você orar com intimidade. Não mais para um Deus que você temia, que você achava que era um Deus que castiga, que pune. Tenha liberdade de filho. Sabe que essa imagem de Deus como nosso pai, que a nova aliança trouxe, trouxe para a gente uma confiança, uma intimidade e uma liberdade de filhos. Só filhos são livres diante do seu pai. Só filhos confiam e têm intimidade com o pai. Então permaneça na liberdade que Cristo conquistou para você. Amém? Quarto lugar, permanecer na obra do Senhor. Esse versículo a gente leu ele um pouquinho antes. Eu creio que a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus universal, não é universal, tá gente? A igreja de Jesus no mundo, né? Todo. ela é vivo, é um corpo vivo na terra. Mas através da igreja local que você escolhe para pertencer, aqui você é capaz de ser abundante na obra do Senhor. Essa coisa de, ah, eu sou abundante na obra do Senhor, eu e o Senhor, isso não é válido na nova aliança. Na nova aliança nós temos dois mandamentos, o crer mas e o amar, né? Então, cristianismo é muito de duas vias, né? Essa via eu com Deus e eu com o corpo de Cristo, com os meus irmãos. E aqui, 1 Coríntios 15, versículo 28, a gente pode ler aqui, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vál. Eu gostei porque Paulo, ele não botou só assim, sejam firmes. Ele quis dar uma ênfase tão grande que ele botou sejam firmes, inabaláveis e abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós somos filhos por condição, amém? entramos na família de Deus, através de Jesus nos tornamos família de Deus, filhos de Deus, mas é um privilégio ser servo de Deus. Diga comigo, é um privilégio servir ao Senhor na sua obra. A gente faz isso por opção, não mais por condição. A nossa condição, a nossa filiação, ela é válida, ela está em primeiro lugar, eu sou filho, não mais servo, eu sou filho, mas sirvo ao meu Deus, porque eu o amo. Nós somos filhos por condição. O próprio Jesus nos deu exemplos de servitude. Ele foi o primeiro a nos ensinar o valor de servirmos uns aos outros. E não servimos a Deus para ganhar ponto, milhagens para entrar no céu, ou porque eu tenho que me esforçar muito para agradar a Deus, senão as coisas boas não acontecem. Não, não é dessa forma que é a sua motivação para servir. Nós o servimos porque o amamos e porque fomos amados primeiro. Amém? A equação é o contrário do que eu falei. A equação é eu fui tão amado, fui tão amada que agora eu o sirvo porque eu o amo. E isso conduz você a ter um foco certo para tudo que você faz. Não servindo a ele de outra forma senão porque o ama. Ama a obra dele, ama pessoas. A igreja é composta de pessoas. Somos perfeitos como igreja local? Não. Não somos. Jesus já nos vê aperfeiçoados. Ele já vê essa noiva preparada, linda. Ele vê a igreja dele, a noiva preparada. Mas nós como igreja local temos imperfeições, temos falhas, mas a gente olha para o lugar certo, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E com isso, enchendo o coração do amor dele, nós podemos caminhar juntos. Amém? Queremos revelar Jesus para as pessoas através de sermos abundantes na obra do Senhor. para que pessoas conheçam esse amor, para que pessoas sejam alcançadas da mesma forma que eu fui. Então, por isso, nós estamos servindo na obra do Senhor. E entendam, eu percebi aqui nesse versículo, eu queria que você também percebesse, uma forte conexão entre permanecer na obra do Senhor e ser inabalável diante das crises da vida, sabe? Porque se é para você ficar firme e inabalável, quer dizer, você pode ver coisas que às vezes você faria diferente, você agiria de outra forma ou que você releva e perdoa porque você ficou inabalável. Eu estou plantado aqui nesse lugar e aqui eu vou ficar firme na obra do Senhor porque aqui o versículo diz, né? Que ele, a recompensa, o trabalho de vocês não é vão. a recompensa vem do Senhor, amém? E isso é maravilhoso. Na prática, esse ponto, permanecer na obra, é, seja uma bênção para outras pessoas. é claro que você começa dentro do seu círculo menor, da sua família, você começa com aquelas pessoas que você está ali no dia a dia e isso vai mais adiante para a igreja, para aqueles que você vem aqui servir, seja bênção, seja intencional em servir, isso vai fazer você crescer, vai fazer você aprender a andar no Espírito, a andar no amor e você vai ser abençoado. Você vai ouvir às vezes lá de fora vozes do tipo assim, ah, não se envolva, ah, não, você não precisa disso, deixa outras pessoas fazerem, ou então você vai ouvir, não vale a pena, você tem muitos problemas, para que se envolver e ocupar sua vida na igreja local? Então, o que eu quero te dizer é que a servitude te traz uma experiência de vida que te leva para o amadurecimento. Somos mais maduros quando servimos, porque a gente já tirou o foco de nós mesmos e estamos agora vendo a vida de outras pessoas. Permaneça firme na sua igreja local. Aqui você tem recebido o alimento para o seu espírito. Aqui você tem pessoas que oram com você. Aqui você tem comunhão, tempo de comunhão, onde a gente senta, bate papo, toma um cafezinho. Aqui você tem tido a oportunidade de ser bênção para alguém. E isso reflete, devolve bênção para a sua vida. Eu pergunto às vezes para os nossos voluntários aqui, quantos aqui são abençoados, são edificados enquanto estão servindo. Quase que a maioria faz assim. Eu, eu cheguei aqui e quando eu comecei a servir, Deus cuidou das minhas coisas. Porque é assim no reino de Deus. Não há perda, não há desgaste, não há abuso. Você simplesmente é muito abençoado quando você é abundante na obra do Senhor. então valorize seus líderes, seus irmãos em Cristo, valorize, essa é a sua família espiritual, essa igreja é a sua família espiritual. Valorize isso, seja abundante nisso, valorize a palavra pregada aqui. Uma das coisas assim, no ministério, que mais me entristece é quando a palavra é desvalorizada. Pode-se queixar de tudo que eu acho que é possível se ver como defeitos e coisas que preciso melhorar, mas a palavra ela é perfeita. A palavra da nova aliança é a palavra que te alimenta, alimenta o teu espírito, valorize aquilo que você tem recebido como alimento. Ame sua igreja. Amém? Ame esse lugar. Umas semanas me perguntaram quando eu entrei ali o que que te traz um suspiro. Era sobre o grande encontro da geração nova que foi um encontro de paz maravilhoso dois sábados atrás e eles ficaram perguntando e me pegaram de surpresa e eu assim suspiro e eu lembrei que uma das coisas que me faz suspirar é quando eu chego aqui de carro e vejo a salameda as pessoas chegando cedo para o pré-culto. Eu chego a perder mesmo o fôlego. Fica uau como esse lugar é lindo. Eu sempre falo às vezes alguém gente a salameda é linda. Eu amo esse lugar mas ele é mais bonito quando a gente vê esse movimento de pessoas chegando. A gente precisa amar os ministérios ame Zoe Vibe Lemp eu quero um rudo dessa turma mais forte ame os nossos jovens ame o trabalho impecável da geração nova que cuida que ministra nos seus filhos ame o trabalho com casais gente nós nos importamos com a sua vida familiar damos tanto valor que promovemos curso de casais encontro da família porque a gente valoriza a sua família então quando diz aqui como está escrito nesse versículo sejam firmes e inabaláveis na obra sempre abundantes na obra do Senhor é que isso flua na sua vida uma seiva de amor a Deus amor as pessoas que só vem dele da videira aonde você está plantado nesse solo da graça amém então fala comigo assim permanecer firme na obra do Senhor é imprescindível para eu produzir frutos abundantes amém quinto ponto permanecer firme na confissão então eu fui achando versículos que falavam de permanecer firme e a gente já viu aqui na palavra em Jesus vem comigo na obra do Senhor e isso faz a gente entender que tem um versículo impressionante que nos dão duas vitórias na nossa vida que é sobre oração e confissão de fé essas duas coisas oração e confissão de fé tem que andar alinhadas você não pode orar de um jeito e abrir tua boca e confessar coisas diferentes desalinhadas com o que você orou então nós confessamos pela fé crendo no poder de Deus aquilo que a gente está falando então Hebreus 4,14 fala assim tendo pois Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus conservemos firmes a nossa confissão tem outro de Hebreus 10,23 guardemos firme a confissão da esperança Hebreus 10,23 sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel cantamos aqui que ele é fiel que ele não falha então nós precisamos manter firme a confissão da nossa esperança em outras palavras esses versículos dão uma ideia assim de você se agarrar com firmeza aquilo que você crê e que coloca na sua boca como confissão você sabe que a palavra de Deus tem um poder transformador quando ela entra no teu espírito quando você ouve aqui com a tua mente você está recebendo ela no teu racional mas ela cai como uma revelação no teu espírito ela é poderosa para produzir algo no seu interior transformação libertação restauração a palavra tem esse poder mas ela é mais poderosa quando sai da sua boca aquilo que te encheu agora na forma de confissão Jesus quando se apresentou para João lá em Apocalipse ele não veio como aquela imagem do Jesus de Nazaré agora ele era um Cristo glorificado e ele estava com vestes de servo com uma cinta de servo no peitoral aqui e ele descrito por João diz que da sua boca saiu uma espada e a gente vê o apóstolo Paulo falando em Efésios é uma das peças da armadura que nós possuímos é a espada do Espírito e Paulo põe uma vírgula que diz assim que é a palavra então hoje a espada não está na nossa mão ela tem que estar na nossa língua essa espada que fala e luta e traz vitória essa palavra que saindo da nossa boca produz vida que você possa guardar permanecer na confissão de fé confissão de fé é aquilo que você encontra da palavra crê e fala olha o que diz aqui 2 Coríntios 4 13 tendo porém o mesmo espírito de fé o mesmo espírito de fé que estava lá com Josué e Caleb que creram como está escrito eu crie por isso falei também nós cremos por isso também falamos cremos com nosso coração confessamos com a nossa boca aquilo que cremos e o milagre acontece você crê nisso? milagres acontecem confesse a palavra nos tempos difíceis confesse a palavra nos seus desafios abra sua boca isso vai fazer você vencer a fraqueza o desânimo o medo e vai trazer poder sobre a tua vida amém? aí a gente leu esse texto quando a gente começou em João 15 diz se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês aonde? na sua boca porque aí ele diz pedirão o que quiserem e lhes será feito olha que poder Jesus nos concedeu ele nos concedeu ele nos concedeu o poder de que se permanecemos nele em Jesus na videira e as palavras dele agora dentro de nós saindo da nossa boca permanecerem vocês vão pedir o que quiserem e lhes será feito então na prática do seu dia a dia lembre-se que suas palavras são como contêineres contêineres elas são como contêineres carregadas de poder então use as suas palavras para rebater mentiras do diabo circunstâncias adversas você rebate com a palavra na sua boca então eu quero que você levante uma das suas mãos e repita comigo assim essa confissão de fé eu sou grandemente abençoado altamente favorecido plenamente perdoado profundamente amado eu não sou vítima eu sou um vencedor amém amém glória a Deus amém use confissões de fé a seu respeito a respeito dos seus familiares coloque palavras que nós aprendemos aqui meses atrás de novo na sua boca se você parou de falar fale novamente amor alegria paz prosperidade saúde e a sabedoria me pertencem você pode dizer isso para o seu filho amor alegria paz prosperidade saúde sabedoria te pertence entre no seu trabalho confesse amor alegria paz prosperidade saúde e sabedoria no meu trabalho vai existir e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer amém permaneça firme na sua confissão de fé e cada vez que você fizer isso você vai ver o morrer de Deus então vamos lá o ponto 6 é o último ponto aonde a gente vai ver a importância de permanecer no amor ágape quem tem acompanhado aqui a série do amor ágape quem tem sido abençoado por ela eu ouço aqui eu anoto chega em casa eu ouço de novo porque tem sido muito abundante de revelações novas de coisas que Deus tem preparado para cada um de nós e a gente vai ver esse versículo aqui lê comigo João 15 que a gente já leu os dois versículos 9 e 10 diz assim como o pai me amou também eu amei vocês permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço veja bem Jesus não disse permaneçam nos meus mandamentos ele disse permaneçam no meu amor depois ele disse se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor então a maneira como você permanecer no amor aqui tem uma condicional se vocês guardarem os meus mandamentos mas ele não estava se referindo aos dez mandamentos lá da lei de Moisés quanto a isso ele mesmo cumpriu esses dez e os tantos outros ao todo 613 Jesus cumpriu a lei por nós para que hoje nós sejamos capazes de cumprir a nova lei do reino a lei do espírito da vida a lei do amor então isso pode parecer legalista tem uma condicional mas para permanecer no amor de Cristo então eu preciso guardar os mandamentos não, não é não é uma maneira muito legalista de ver nada legalista de ver porque o que Jesus estava se referindo aqui em guardar os mandamentos era o novo mandamento da nova aliança que consiste em crer e amar leia comigo 1 João 3,23 eu queria que você lesse comigo em voz alta tá tá lá projetado já 1 João aí foi foi o versículo 1 João 3,23 então aí você escuta eu vou ler porque acho que ali saiu o João 1 João 3,23 e o seu mandamento é este que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou e Jesus disse um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei então a lei de Moisés caducou mas uma nova lei agora está em vigor a lei do amor crer e amar Jesus cumpriu os 613 mandamentos e para que a gente agora cumpra dois um mandamento com duas cláusulas crer e amar então agora fica fácil de você entender quem guarda os meus mandamentos de crer e amar permanece no meu amor então você amando pessoas expressando amor para pessoas você está cumprindo esse mandamento permanecer no amor tem sentido de amar na prática do seu dia a dia com expressões de amor que revelam amor não porque você sente não porque você caiu um sentimento de amor mas que já esgotou não porque você é tão amado e porque o amor dele flui né dele da videira o amor de Jesus flui dele se você entende Jesus como sendo Deus é amor e ele é esse tronco e você está conectado nele como ramo o que você vai receber dele é amor então cada um de nós já está capacitado a amar já está capacitado a amar então na prática se o mundo tem te ensinado a guardar mágoa a guardar rancor a não perdoar porque você que foi a vítima você que estava com a razão a revidar ou no mínimo ser indiferente frio impaciente saiba que você precisa mergulhar nesse amor no amor de Deus então permaneça no amor Jesus disse isso pra gente aqui em João permaneçam no meu amor não abra mão de amar quando você tiver dúvida do que fazer estar numa situação que você não sabe ame porque o amor nunca falha e você vai estar indo por um caminho sobre modo excelente amém então uma conclusão que eu quero chegar é que eu falei várias coisas pra você permanecer mas veja bem tem uma que você não pode permanecer é preso no seu passado não permaneça lá se você entender passado como sendo já minutos atrás ontem não estou dizendo um passado tão longe mas aquilo de ontem não fica preso a esse passado entenda que você entrou aqui de um modo e você vai sair diferente tudo o resto já ficou pra trás há um passado que precisa ser colocado no lugar dele no passado fica livre disso a partir de hoje deixa Deus te transformar renda-se a ele renda-se a esse amor não saia daqui da mesma forma que você entrou se renda ao amor de Deus não fica olhando pro passado não fica se lamentando tome posse daquilo que é tua herança olhe praquilo que Jesus já conquistou por você e tome posse creia que Deus tem coisas novas ele faz sempre tudo novo hoje é dia de coisas novas na sua vida amém então na videira verdadeira é o seu lugar não tente andar desconectado dela tadinho as folhinhas estão tão isso era grande gente mas foi caindo quando eu vim trazendo pra cá porque tá seco tá sem vida tá sem nutriente tá sem alimentação daqui não tem como fluir nada de bom então a tendência é secar e morrer ser queimado pra ir pro fogo e morrer mas quem tá aqui ligado num solo num solo de uma graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus tem vida tem beleza tem pra algumas que são flores tem perfume tem tanta coisa que Deus quer te dar quando você tá ligado com Ele então esteja conectado em Jesus na videira você vai encontrar um fluir da graça você quer conhecer mais da graça de Deus fique ligado na videira não deixa a condenação te paralisar a culpa mas encha-se aqui na videira vai fluir graça e poder Jesus já te deu toda autoridade então ligado nele conectado nele vai fluir poder e autoridade pra você usar o nome de Jesus pra você repreender situações adversas então aqui nesse lugar na videira é lugar de vitória você precisa de vitória na sua vida fique conectado deixa fluir o amor de Deus na sua vida então nós entendemos hoje essa série Aga tem dado entendimento que andar no Espírito é andar no amor então é a manifestação do Espírito Santo é o amor então quanto mais você tiver ligado com Jesus mais vai fluir do amor de Deus quanto mais mais imaturo um cristão for maior dificuldade terá de se render ao amor de Cristo então Deus quer que você cresça em maturidade a semelhança a estatura de Cristo então renda-se ao amor dele então recapitulando você pode falar comigo eu falo e você repete permaneça na palavra permaneça em Jesus permaneça na liberdade de Cristo permaneça na obra do Senhor permaneça firme na confissão de fé e permaneça no amor ágape amém